Bolo nega maluca de liquidificador, fácil, rápido e delicioso. Em um liquidificador vamos adicionar 3 ovos. Vou adicionar 1 xícara de açúcar. Vou acrescentar agora 1 xícara de óleo. Em seguida vou adicionar pessoal 1 xícara de chocolate em pó, eu estilizei cacau. E agora vou adicionar 1 xícara de água morna. Em seguida vamos bater muito bem todos esses ingredientes. Leve todos esses ingredientes para um bolo. Vou adicionar agora 2 xícaras de farinha de trigo peneirada. Lembrando vocês adicione 1 de cada vez. Depois de misturar muito bem eu vou adicionar 1 colher de bicarbonato e depois vou adicionar 1 colher de fermento em pó pessoal. Agora vamos levar tudo para uma forma untada com apenas chocolate. Vou dar umas leves batidas e vou levar até o forno para aquecida a 200 graus por 35 minutos. Olhem só como ficou galera. Pegue um garfo e espete muito bem. Para a calda eu utilizei apenas 1 xícara de água, 1 colher de chocolate em pó e 1 colher de manteiga. Deixe derreter muito bem e adicione a calda por cima. Agora reserve aí ao lado. Para preparar o ganache vou adicionar 200 gramas de chocolate dentro de um bolo e 200 gramas de creme de leite. Vou misturar muito bem e vou levar até o micro-ondas e deixar de 1 em 1 minuto até derreter todo o chocolate. Agora pegue o bolo e coloque todo o ganache por cima. E antes que eu me esqueça já coloque aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Que eu quero mandar um grande abraço especial para todos vocês. Por cima eu vou adicionar granulado. Agora você pode levar o bolo para a geladeira ou você pode deliciar agora. E a nossa receita de hoje pessoal está pronta. E olhem só que maravilha. Galera, muito obrigado por terem ter aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.